Bom dia, meus seguidores abençoados por Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Olha aí, meu povo, tô aqui no terreno de manhã, cedo, né? Olha aí, ó, vim a limpar aqui, ó. Limpei aqui, aqui, ó. Aganizei os bujãozinhos, tudo no canto deles. Já vim aqui, ó. Já aguei os pés de morango todos, ó. Joguei água neles. Ó, tá vendo? Ó, já tá colocando morango, ó. Graças a Deus. Que Deus me abençoe, ó. Tem um bocado de pezinho que já tem, tá vendo, povo? Ó, aqui, ó. Aqui lá dentro já tem. Tá vendo? Aqui embaixo também já tá tendo. Ó, ó, ó. É aqui, ó, tá tendo. Quase todos eles já tem, né? Eu vim dar uma organizada aqui, ó. Triste, gente, porque não tem água, né? Não tá chovendo aqui no São Paulo. Mas compartilha e comenta aí, meu povo. Olha o meu olharão de quenta aí, gente. Dá ali, ó. Ó, vá até lá embaixo, ó. É grande, hein? Tá faltando água. Mas Deus é maravilhoso. Olha aí, o terreno todo no limpo. Falou, pessoal.